O Espírito Santo conquistou o primeiro lugar do Brasil em educação. Esse é o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, realizado em 65 países. Um reconhecimento que também se deve ao trabalho realizado pelo governo e um motivo a mais pra você não se esquecer. 4 de fevereiro é o dia da volta às aulas. A educação, que é destaque nacional, espera por você. Secretaria da Educação. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Legenda Adriana Zanotto